Há dois meses Lula deu a seguinte declaração Eles, a direita, nos acusam de comunistas Achando que nós ficamos ofendidos com isso Nós não ficamos ofendidos De fato, Lula é comunista E mostrarei que dessa vez ele não mentiu O governo anunciou uma taxação de compras internacionais No valor de 50 dólares Mas, se as empresas aderirem ao programa Remessa Conforme aderirem de forma voluntária Ficarão isentos Produtos com valores menores de 50 dólares Terão ainda taxação do ICMS de 17% Sendo isento apenas o imposto federal No entanto, algo que chama a atenção É a taxação do ICMS sobre o valor do produto Já com o valor de importação Ou seja, você paga o ICMS sobre o IPI Isso acaba encarecendo ainda mais os produtos Mesmo aderindo ao programa encantado do governo A taxação dessas empresas está chegando a 93% Vamos para outro tema O Supremo Tribunal Federal Os ocupando de seu poder Aprovou o retorno do imposto sindical Até mesmo os trabalhadores que não são sindicalizados Deverão pagar, desta vez, o triplo para os sindicatos Mais taxação Os parlamentares devem votar a medida provisória Que tributa os fundos exclusivos e o capital aplicado em offshores Empresas no exterior O governo quer instituir a tributação dos trusts Que são instrumentos pelos quais os investidores entregam seus bens Para terceiros administrarem Atualmente, os recursos no exterior São tributados apenas E se o capital retorna ao Brasil Vamos lá Tributação desses fundos exclusivos Alíquota de 15% a 22,5% Imposto de renda sobre os rendimentos Uma vez a cada semestre Por meio do mecanismo chamado Comicotas E tributação de offshores e trusts Cobrança anual de rendimentos a partir de 2024 Com alíquotas progressivas de até 22,5% Uma observação Pesquisem sobre por que o ator Gécard Depardieu Saiu da França Vamos a outro assunto O STF, mais uma vez, usurpando do seu poder Confirma a possibilidade de desapropriação de terras produtivas Que não cumprem o que chamam de função social A Constituição brasileira já determina o que é a função social Ela estabelece que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende Simultaneamente os seguintes requisitos Aproveitamento racional e adequado Utilização adequada dos recursos naturais Cumprimento da legislação trabalhista E exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores Só aqui já temos alguns pontos onde podemos dizer que Lula é comunista E quer pintar o país de vermelho Duvida? Explico A obra O Manifesto Comunista de Marx e Engels é a base para estes absurdos Ambos, Marx e Engels, defendiam que o proletariado deveria tomar os meios de produção Mas que estes deveriam estar em poder do Estado E eles enumeram uma lista de tarefas a serem cumpridas E aqui eu digo algumas Expropriação da propriedade latifundiária Imposto fortemente progressivo Abolição do direito de herança Estes são apenas alguns itens que já estão sendo colocados em prática Deparei-me com alguns petistas arrependidos Pessoas que votaram no Lula Mas estão reclamando da alta dos preços Da alta dos impostos Queridos Vocês fizeram L Mesmo com pessoas como eu Alectando dos malefícios que isso traria Mesmo alectando do perigo que se avizinhava Dissemos que Lula era comunista E os senhores fizeram vista grossa Achando um absurdo tal a adjetivação Porém, ele próprio se descomuna Talvez pela primeira vez na vida ele esteja sendo verdadeiro Afinal, quando se trata do Estado Todo comunista faz dele o seu bezerro de ouro Para ser adorado